2 cavalos marinhos galera, aqui perto do mercado do peixe, no canal Itajuru Tem um aqui e o outro está escondidinho nas pedras, olha que legal O outro está escondidinho nas pedras, olha que legal O outro está escondidinho nas pedras, olha que legal Olha que legal, 2 cavalos marinhos aqui no canal Itajuru Aqui na ilha da draga, próximo ao mercado do peixe E o outro está escondidinho nas pedras, olha que legal E aí